Cores e modelos cada vez mais variados. A moda plus size, voltada para as pessoas que estão com uns quilinhos a mais, está ganhando as vitrines das lojas. Os espaços, antes ocupados apenas pelos manequins super magros, agora são usados também para expor as tendências e novidades para este público. A Manuela sempre foi gordinha e nunca teve problemas com o peso, a não ser pela dificuldade na hora de comprar roupas. Com um estilo bem próprio, não era nada fácil encontrar peças grandes e ao mesmo tempo jovens. Eu tenho vivido acima do peso desde sempre e desde que eu era criança eu tenho dificuldade em encontrar roupas para a minha idade e que caiba dentro do meu orçamento no centro de conquista. As lojas geralmente costumam ir até o tamanho 46, eu costumei usar o tamanho 50. Então você buscar uma loja especializada em roupas maiores acaba saindo muito caro. Há cinco anos, esta loja no centro de Vitória da Conquista resolveu investir neste segmento. As clientes são super exigentes, por isso há vários estilos e diferentes modelos. Segundo esta vendedora, se não fosse pelo inverno, as manequins certamente estariam vestindo shorts curtos e até biquínis. A procura está muito grande porque é difícil encontrar tamanhos grandes e jovens, modernos, é difícil achar um shortinho tamanho 50, 52. Segundo ela, as roupas para as mulheres acima do peso não são feitas para esconder o corpo, mas sim valorizar aquilo que elas têm de melhor. E aqui na loja, a procura é grande. A procura é muito grande porque elas rodam e não acham a roupa moderna. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, no início deste ano, o índice de brasileiros acima do peso segue em crescimento. Atualmente, mais da metade da população está nesta categoria. Deste número, quase 20% são obesos. Para Manuela, esta é uma das principais razões para a expansão desse mercado. O capitalismo, o mercado, não estava dando conta de criar roupas, 34, para vender, pelo menos para mulheres daqui, do Ocidente, eu não falo só Brasil, eu coloco o Ocidente, que tem um problema de obesidade já grande. Não entrava nesse mercado, não se encaixava nesse mercado. Você tinha toda uma parcela da população que ficava desprovida e que tinha dinheiro para gastar e que acabava não gastando com isso. Então, isso foi um golpe de moda, isso foi um golpe de mercado para poder alcançar isso aí, só que ainda manter o padrão. Modelo plus size não tem um corpo gordo. Modelo plus size tem um corpo crescido nos locais certos. Foi-se o tempo em que as mulheres, um pouco mais cheinhas, não podiam ousar usando um look mais moderno.